Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar e ainda que me falte a voz Vou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, só o teu Quero te levar aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar e ainda que me falte a voz Aceita a glória, é a nossa vez E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, é ao teu, só o teu E quando eu te tocar, faz ver Que este sonho é real, podes querer E quando a luz se apagar, faz ver Que o nosso amor vai brilhar E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao teu lado pra sempre ficar e nunca mais fugir E nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais Nunca mais fugir de ti Nunca mais fugir de ti